Música Retomando aí com a continuação do jogo ainda, o segundo episódio Paramos aí, teve uma sininha no primeiro vídeo Teve a cena, né, que é onde a gente chegou aqui Então, vamos lá, continuando aí A gente fugiu aí do, tipo, dos soldados, querendo pegar o menino O menino aqui, sujo E lembrando que a gente está jogando a resolução 4K aqui Então, vamos lá Música, por que eles queriam nos capturar? Eu não sei, eu não quero pensar nisso agora Você vai perguntar o Laurentius para nos levar para ver a mamãe e o papo? Sim, claro Onde está todo mundo? Olha o papo aqui Lembrando que tem coisas por aqui, né, que a gente tem que analisar Vamos dar uma volta aqui Aí, ó, chamo um aqui já Um amulet Oh, a mamãe me deu uma vez Eu também Eu também Alguém deve ter perdido Eu acho que nós podemos pegar Isso pode ser útil Essa forma vai ser protegida Lembrando aí Se inscreve no canal E deixa o like aí Para ajudar aí E... Já ajuda bastante Então, isso aí Vamos lá Vamos procurando as coisas aqui Ixi, tem uma feira ali Deixa eu ver O que tem na feira ali Na barraca Vamos ver ali atrás ali Ah, tem um cavalo, zé Ele não conhece cavalo Ele sempre ficou isolado Então, como eu joguei esse jogo uma vez só, terminei ele, né E eu nem lembrava que ele... Que a irmã não tinha contato com ele Nem conheciam Eu não lembrava disso O frango O frango O frango O frango O frango Tem que ter que olhar Vamos ver O que eu tenho que olhar Acho fascinante o jeito desse jogo aqui As casas, tal, do tipo, do tempo medieval, né Como é que desse tempo aí, né Acho fascinante essa imagem, assim, as casas Desculpe-me, por favor, espere, madame O que é o que acontece com eles? Eles parecem assustados Estão assustados Desculpe-me, eu sou a filha do Lord Robert de Rune Nós fomos atacados, precisamos de ajuda Desculpe-me, é muito frango Desculpe-me, é muito frango Desculpe-me, é muito frango Mas tem caminho pra baixo Por favor, alguém, nos ajuda Desculpe-me, você não está aqui Mas eu, eu sou a filha do Lord Vamos naquele caminho lá embaixo Acho que é nada mesmo Tanto pra baixo, dando pra cima Eu não acredito Eles estão escondendo É, é nada mesmo Oh, olha Alguém, alguém se tornou algo no chão Come back here Isso significa que há pessoas Alguém, não se atingirem nada Oh, eles não permitem ir para fora Isso é mais sério do que isso Isso significa que nós poderíamos encontrar Alguém, então, não deixe de correr Ok, desculpe Tem um fogo aqui Eles burnedam toda a furniture A cidade está contaminada É por isso que todos estão escondendo Ah, aí, está tendo festa por aqui Eu posso sentir algo coquendo É verdade? Não sobra como verdade Fiz Fiz É a sua malha música que trouxeram eles, hein? Aqueles velhos que invadiram a nossa igreja. Aqueles filhos que atacaram os filhos nos nossos filhos e deram as coisas negras. Mas agora você encontrou Conrad Malfour. E eu digo, é a última cidade que você infectará. Amicia! Venha! Que horror! O que está acontecendo, Amicia? Apenas corra! Por que eles estão ansiosos? Eles vão nos cair também? Meu Deus! Eu estou te pedindo! Vá me ajuda! Bem, eu vou ter feito. Deve o resto deles. O que? Não! Espera, nós estamos apenas procurando alguém. E você encontrou ele? É a sua malha música que trouxeram eles, hein? Esses velhos velhos que invadiram a nossa igreja. Esse filhos que atacaram nossos filhos nos filhos e deram as coisas negras. Mas agora você encontrou Conrad Malfour. E eu te digo, essa é a última cidade que infectará. Amicia! Venha! Corra, Hugo! O que aconteceu com Amicia? Apenas corra! Mas por que eles estão ansiosos? Eles vão nos cair também? Nós temos que escutar Amicia! Aqui! Venha dentro, rapidamente! Tudo está quieto. Ele vai nos ver. Não se move! Tá, já vi já! O que foi aquele som? Nossa! É e aí! Pensa, ouvi-se! E aí! E aí? É nada. É que nós mostramos a ele. É assim que eles foram. Ei, pois você está. Mas não dá para o caminho. Onde? Onde estamos indo? Venha! Apenas corrigir o que puder! Aí! A ponte! Eles estão vindo! Rápido! Rápido! Nós não deveríamos ter vindo aqui. Por que eles estão fazendo isso? Eles pensam que nós trouxemos o mal com nós. Nós temos que encontrar um caminho daqui. Nós estamos bem! Nós podemos subir para ela agora! Muito alto, né? Vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Ai que facão! Pensei que era um facão, viu? Era um ótimo olho para levar. Vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Obrigada. A corrigir ela ficou muito forte, né? Mas isso irá fazer um ovelos, certo? Neste ideia de melhor? Pensei. Pensei! Pensei. É merda. Ah, mas... você tem o seu sling, você vai proteger-nos. Não é tão fácil, Hugo. Oh. Oh, não, rápido, rápido! Que velha desgraçada! Cagou em toma! Isso não parece seguro, Amicia! Vai, vai, sobe, sobe, sobe! Vai, vai, sobe, sobe! Puta que pariu, e agora? Eu te disse! Você? Eles foram desse lado! Você vai? Onde você vai? Não me deixe! Amicia! Venha aqui! Esse lado! Ah, aí você está! Eu encontrei isso, para que você pudesse subir! Bem feito! Eu vou pegar para caçar! Cuidado! Filtar o que? Ah! Vamos, vamos! Oh, o menino é forte! Aqui você vai! Bem feito! Eu estou assustada! Eu estou desculpa sobre a letra. É minha culpa. Você foi certo. Nós precisamos de casa. Nós não podemos. Não sem Laurentius. Ele está aqui. Ok. Acho que dá para dar uma pedrada nele, hein. Não, Messia. Não. Você está certo. E agora, esperar ele sair daí? Não pode também. Por que... Por que isso veio ? Venha lá. Algo que me caí. Você viu as partes? Não, não. Ah, eu não sei. Oh já! Puta puta! Vamos, vamos, vamos! Puta, agora fodeu, hein? Bora! Vai caramba! Ah, já vi aqui, ó! Hugo, vá lá! Abre para mim! Preciso! O que vocês estão fazendo aqui? Estou bloqueando as plantas! Você pode desbloquear? Estou tentando! Corre! Hugo, por favor! Hugo, ele está aqui! Eu estou vindo! Hugo, faça algo! Rua! Vai, vai, vai! Eu tenho que parar ele aqui! Oh, por favor, nós temos que continuar! Só um pouco mais longe! O fim do muro! Nós estamos terminando! Está bem. Não se preocupe. Vem aqui! Olha a velha firmeza aí, ó! Shhh! Isso! Isso é a parte mais infectada da cidade! Onde estão eles? Escute! Nós vamos dizer ao Conrad que eles perdemos! Eu não estou ficando aqui! Shhh! Descute agora! Você está seguro! Eles nunca virem procurando você aqui! Você está sozinho! Há roupas que você pode mudar para o exterior! Em uma caixa, na sala de cama! Ah! Você está certeza? Ah! Obrigada! Ai, ó! Uma velhinha de bom coração, mãe! Ah! Isso é melhor! O que com você? Nós temos que ir para encontrar a mamãe, Amicia! Não ainda! Ela nos disse para encontrar o Laurentius! Mas isso é maluco! Nós vamos nos chamar! Hugo! Nós vamos fazer o que ela nos disse! E é isso! Hugo, espera! Já está conversando com a birra! Vamos ver o que tem mais por aqui! Incense! O mesmo que a mãe costuma usar! É, a roupa dela ficou de guerreira, né? Ficou da hora! Não tem muitos maises? O que ainda estão morrendo? O que estão aqui? Eles estão na casa. O que estão nos espera? Estamos looking for a doctor. Laurentius. Uma doutora? Talvez? Um homem que vim para o hospice. Há todos nossos jovens. может, eles podem poder dizer mais. Mas... O que? Eles ainda não estão visitados, nunca mais. Ninguém vai mais perto da igreja. É tudo que temos. Nós devemos ir e ver. Você vai morrer lá. Mas ninguém vai mais ouvir o Clary. Então... Eu sei que você tem um sling. Você vai precisar. Mas isso vai ser no uso para você nesse estado. Vá para o fundo. Você vai encontrar um novo lixo de leite. E sente-se livre de usar o trabalho no próximo quarto para os seus reparos. Isso é muito bom de você. Sente-se livre de usar as ferramentas no trabalho. Ok. Acabou as ferramentas. Eu só preciso a leite. Tem um couro grande aqui. Leite. Certo. Vamos começar a trabalhar. Vai aqui, né? Vamos, mantenha calma e concentra-se. É muito melhor. Com os materiais certos, eu poderia melhorar ainda mais. Certo. Eu tenho que ir e agradecer o Clary. Ah... Então? É muito melhor. Obrigado, Clary. Obrigado por tudo. Então é onde você perdeu eles? Sim. Eles não vão sobreviver muito por aqui, se você me perguntar. O que você está fazendo? Colar esse malete. Você é estúpida ou o que? Eu não estou estúpida. Não se diga, crianças. Isso é suficiente. Eu quero ver a mamãe. Eu quero ver a mamãe. Calma-se. Você vai nos matar. A mamãe vai nos proteger. Isso é suficiente. Eu quero ver a mamãe. Eu quero ver a mamãe. A mamãe é morto, Hugo. Você nunca vai ver ela novamente. Ou a papãe. Amicia. Você... você está mentindo. Eles foram mentindo na casa. A mamãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Eu odeio você. Por favor, pare. Hugo, não. Hugo, espera. Não vá fora. Você está louco. Para atrás do moleque. Hugo, volta. O que ele está fazendo? O que é? O que é? Oh, não. Ele vai nos matar. Hugo, por favor. Eu me desculpe. Espera. Oh, meu Deus. Oh, não. Hugo! Eu não deveria ter shouted. Por favor, me ouve. Não. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Não. Deixe-me ir. Não. 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 Deixe-o ir. Não. Espera. Não. Eu não queria. Amicia! Amicia! Hugo! Eu... Eu estou vindo. Por favor, diga que ele está vivo. Por favor, diga que ele está vivo. Hugo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Stop, Squirt. Amicia! 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 Você não vai me colocar... Ah! Eu vou começar com você. Por que você tem que... Não, não. Tem que ver o jeito que mata ele. Por que eu não vou? Por que eu não vou! Eu vou passar com você. Caramba! Ah! Você está... um pouco tímido. Não tem que evapéria. Assim que mais tarde. Vá! Idiota! Vá! Vá! Conte-lhes o que você faz o melhor! Você é um inimigo! Todo mundo! Um golpe é tudo que precisa! Só um! Você vai ter que fazer melhor do que isso! Ah, mano! Eu só... um pouco rosto! Você acha que você pode me derrubar? Eu lutei em dois lados com você! Não! Eu sei o que você faz! Ok! Eu posso usar isso para minha vantagem! Minha pedra! Não! Eu vou te mostrar o que é como... ...de perder alguém que você ama! Ah! Você é um inimigo! Um golpe é tudo que você faz! Ah! Eu não sou eu por cair. Você vai tirar de um inimigo vpá. Não! Não me faça fazer isso, por favor! Não! Não me faça fazer isso! Por favor! Minha pedra! Isso aí é Buggy, mano. Tá mais leve agora. Sim, mantenha isso. A única morte vai parar. Um de nós vai morrer. E o vencedor... Você... você matou ele. Vamos lá. Ae, ó. Terminou o episódio. Então vamos pôr o episódio. Então, terminando o vídeo aqui. Então vamos pôr o episódio aí. Os vídeos ficam curtos aí. Vai ser mais fácil assistir e entender. Então, vou... então é isso aí. Então, vou ficando por aqui. E vamos voltar aí no terceiro episódio. Que tá ali escrito em retaliação. Acho que eu vou jogar a câmera minha pra lá. Pra não ficar na frente das missões ali. Mas é pouca coisa também, né? É, só pro... Só pro jogo... É, eu acho que é mais fácil. Só eu fazer assim com a cabeça ali. Dá pra ver. Mas é isso aí, então. Vou ficando por aqui. E voltaremos no próximo episódio. Tô indo aí. Fui! Tchau. Obrigado.